No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um Omnitrix tão bizarro que foi proibido do universo de Ben 10 É galera, esse Omnitrix realmente foi banido E vamos estar testando a força dele aqui no Minecraft Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 Tá, tá galera, eu sei que vocês estão estranhando Até porque estamos completamente em um mundo totalmente novo de Ben 10 Eu sei que vocês estão se perguntando por quê Mas simplesmente galera, por zero motivos o Minecraft apagou o nosso servidor, apagou o nosso server A gente perdeu o mapa da série, perdeu todas as addons, perdeu ponto Minecraft e várias coisas Eu acho que poucas pessoas conseguiu recuperar uma ponto Minecraft E uma delas tá bem ali atrás de mim, que no caso é o Ebertin E é por esse motivo que hoje vamos recomeçar do zero e eu não posso perder tempo Mas o Omnitrix que eles estão falando é o Zumbitrix Que no caso é o Omnitrix zumbi Ele é um Omnitrix que foi banido do Omniverso Até porque teve uma apocalipse zumbi que nem o Azimuth pode parar Então é o Omnitrix totalmente doido E é por isso que eu quero fazer ele hoje E ele é muito difícil de se fazer Porque precisa de Crystal Purple Block Precisa do Upgrade Omnitrix Corey E também precisa de Purple Omniship Ou seja, é muito difícil O mais fácil de se fazer é o Upgrade Omnitrix Corey Que no caso não vai ser tão fácil assim Porque precisa de um bloco de diamante Mas não tem problema não galera Vamos começar aqui a nossa corrida né Pra fazer tudo Eu já vou aproveitar que aqui tem muitas dessas flores azuis E eu já vou pegar bastante Porque vai precisar usar delas galera Tanto as azuis quanto as vermelhas Aqui na frente eu já consigo ver também mais algumas rosas né Que no caso são essas flores vermelhas Mas o importante galera é o que vem pra lá tá Pra lá das montanhas tem alguma coisa Tá e não é aquele negócio do Rei Leão galera Não é, pode esquecer Rapaziada era disso daqui que eu estava falando Da nossa vila NPC que é próximo do nosso spawn Vocês devem estar se perguntando Por que eu quero uma vila NPC E a resposta é simples Porque falando com os Villards galera Eu consigo simplesmente pegar a esmeralda ó Esse daqui dá uma esmeralda por 10 carvão Eu vou ver se eu encontro outro Villard melhor Mas esse Villard aqui já tá ótimo Vamos ver esse daqui ó Ele troca papel por esmeralda Ou seja, é uma forma muito fácil de conseguir esmeralda Que é o item mais útil em mod de bem 10 Então antes de eu sair caçando a esmeralda né Ó já tem até ali Caraca, já tem até aqui me esperando Vou pegar então Eu achei que ia ter que ir pra longe pra conseguir papel Mas já que tem aqui perto Eu vou pegar Mas antes de tudo eu vou também pegar alguns feno galera Porque eu tô com zero comida né E eu já tô começando a sentir fome E não tem como Eu tenho que tomar cuidado que eu tô aqui perto de uma dungeon E essa é uma dungeon de creepers galera E um creeper já me achou né Ele já tá vindo pra cima de mim Então eu já vou pra ir pra longe pra não me complicar né Eu já vou aproveitando aqui Vou seguir no caminho Pra eu tá pegando todas essas canas de açúcar Pra tá fazendo papel Que aí eu troco com o Villard e consigo esmeralda Beleza rapaziada Agora que eu já tenho aqui bastante cana de açúcar Transformo tudo em papel E eu consegui pegar 36 papéis Eu acho que é pouco galera Eu tenho quase certeza que vai ser pouco pra tá trocando aqui E eu vou ter que procurar um melhor Se eu tiver algum feio É eu só vou conseguir uma esmeralda galera Foi o que eu falei é pouco Ó achei aqui mais um dele Ó e ele troca galera Ele troca feno Na real ele troca trigo por esmeralda E como aqui tem muitos e muitos fenos Eu consigo pegar todos esses fenos aqui galera Transformo em trigo E com trigo eu vou lá e consigo as esmeraldas que eu quero Ó vamos transformar tudo isso daqui em trigo E olha isso é muito specs galera É muito specs cara E ele troca por 20 né Não é um preço barato Ele cobra até que caro Mas já consegui aqui 4 esmeraldas Acabou as esmeraldas dele? Não, não acabou Ó vou pegar mais aqui ó Eita lele 7 esmeraldas galera Será que é o necessário? Acho que eu vou pegar mais hein Eu acho que eu irei pegar mais Que isso grandão? O que você tá fazendo cara? Mas perfeito Vamos pegar aqui todo o resto E conseguir 10 esmeraldas Primeira parte do nosso plano está completa Agora eu preciso conseguir ferro galera Ferro E eu acho que eu sei aonde eu posso tá conseguindo ferro E ali galera Ali eu posso tá conseguindo pegar ferro Aí vai ser muito difícil Porque eu não tenho um alien ainda Então derrotar ele pra conseguir ferro Vai ser muito complicado A não ser se o Herbert derrotar ele ali Eu tô vendo que o Herbert tem um Omnitrix né Tá Eu vou ficar aqui embaixo Acho que embaixo Ele não vai me dar dano Vamos ver Ih Ele não tá me acertando galera Ele não tá me acertando Mas eu sei que se ele acertar Vai ser dano alto Eu sei que se acertar galera Vai ser um baita dano E é capaz do meu machado quebrar E eu não derrotar esse robô mano Vamos lá Tá É torcer pra ele não me acertar Porque se me acertar deu ruim Caraca Meu dedo já cansou galera Meu dedo cansou mano Tô ferrado Tô ferrado Ufa Consegui derrotá-lo Meu machado quase foi de F Mas foi E eu consegui 3 blocos de redstone E também 43 minérios de ferro Ou seja Só falta diamante Cara Eu posso tentar conseguir diamante Vindo né Aqueles lugares né Mas eles é bem perigoso Normalmente em dungeon seria mais fácil Mas eu também não tenho nada pra explorar dungeon Eu acho que eu vou atrás do diamante galera Da forma Da forma tradicional do Minecraft mano Da forma tradicional do Minecraft Eu acho que vai ser o melhor jeito de eu conseguir diamante Porque aqui cara Vai ser coisa delicada mesmo De eu conseguir achar diamante E em dungeon eu não tenho força pra explorar galera Vamos pra moda tradicional do Minecraft Que no caso é pular em caverna e vir né Pular em caverna e vai Vou já até preparar aqui minha picareta de ferro né Que eu vou precisar Não só de uma picareta Mas eu já vou aproveitar e vou fazer duas E aí realmente eu consigo aproveitar né O puro suco do Minecraft Que no caso é a mineração Ai como eu dei essa parte E aí meu consagro Uai cadê o cara Eu tô aqui embaixo mano Poxa cheguei Entrei aqui na casa agora Você tava aqui mano Você entrou dentro dessa buraca aqui Mano eu preciso de um bloco de diamante Cara Eu tenho que minerar velho Um bloco de diamante Tá malo Você não tem diamante aí não? Como eu vou ter Chris? O mundo é setor Chris Ah mas você tem relógio já mano Por que você não pode ter um bloco de diamante aí Pra me arrumar? Porque é um bloco de diamante Na esmeralda é mais fácil de arrumar Mano Ah depende Eu vou minerar ali e tal E eu vou conseguir ser um bloco de diamante Cara Mas sabe qual que é a minha ideia? O que? Fazer um exército Se liga Nossa senhora velho Agora eu vou ter um exército Crazy Nossa Isso é o que eu tava pensando em fazer mais pra frente também cara Você tá querendo um exército? O ruim que esse exército é só Ele vai me bater aqui Vai não O ruim que Ele só bate em inimigo Esse exército aqui O Herbert Só pode invocar um né mano Infelizmente mano Mas ainda assim é um exército Cara Eu tive um plano Eu tive um plano Depois eu conto pra você Ué Olha lá o cara vai ficar de segredinho agora Mas o que você fez com o mundo? O que você fez com o mundo? Mano não foi eu véi Foi o Minecraft Foi o Minecraft Foi 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 o Minecraft cara E eu tenho que Você tem noção do tanto que foi difícil explodir tudo? Explodir o que? O que? Fala que explodir? É Não a base dos vilões lá A base dos vilões? Você explodiu ela? Não Não Enfim Você tá ficando maluco por isso Eu vou ir ali? Valeu aí mano Beleza É nóis Rapaziada Coisa boa não está por mim Eu vou refrescar a memória de vocês Mas no servidor antigo A minha casa foi explodida E eu não sei porquê Um friagem explodiu minha casa E depois o Hijinx falou Que a base dele foi explodida No servidor tava eu Crazy 1007 Hijinx Fuyuki E o Ebertin Se não foi eu E nem o Hijinx Ou foi o Ebert Ou foi o Fuyuki Ele acabou de falar Que explodiu algumas coisas Então eu acho Que tem que investigar né Mas investigar Vai ser o que eu vou fazer agora Que é simplesmente A parte mais chata De todo o Minecraft Sim galera Crazy 1007 Não tem a minerada em office Só tem a minerada Com a tela acelerada Que vocês estão vendo Nesse exato momento Galera Consegui achar O meu último diamante Tenho agora Nove diamantes Foi até que fácil né Porque na nova versão Do Minecraft É muito fácil Conseguir diamante Tipo muito fácil mesmo Porque as cavernas É grandona Então é sempre Você ficar andando Por aí Que você sempre Encontra diamante né Até porque eu tô No menos 53 Ó e o Ebertin Aqui já provavelmente Deixou Ó Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado É zoeira galera É zoeira Mas beleza Agora eu tenho que ver O que eu preciso fazer O Omnitrix Primeiro eu preciso desse Upgrade O Omnitrix Corey Se eu não me engano Eu já consigo fazer ele Ou não Na real Eu vacilei de não ter pego ferro Galera Ai vai dar pra eu fazer Caraca No detalhe Eu vou conseguir fazer ele Galera No detalhe Do detalhe Porque só tá faltando Não Creio Que eu vou precisar De mais ferro Galera Mas eu acho Que eu consigo Eu acho Que eu consigo Se eu trabalhar Com esse um bloco Aqui ó Primeira coisa que eu tenho que fazer É esse DNA cristal E eu preciso de Farinha de osso Eu tava em uma caverna E não derrotei E vacilei Mas se eu não me engano Eu acho que tinha farinha De osso aqui Galera Se não tiver Eu vou ter que fazer Uma correria Pra conseguir Mano Mas Oxe Eu tinha pegado Essas madeiras Será que vive Resetando Esse baú Coisa boa Mas se eu não me engano Eu tinha osso aqui Galera Ou não vai ter osso Será que eu estava enganado Bom Osso não tinha Mas tinha ferro Né E tinha maçã dourada Também E tem headstone Também Quem deixou Foi bobo Mas eu já sei Onde eu posso conseguir Esse farelo de osso Galera Vocês vão ver aonde Encontrei O que eu estava procurando Galera Isso daqui É meio que uma cúpula Abandonada Onde tem um creeper Que não tá nada Abandonado Mas isso daqui É uma cúpula abandonada Ufa Derrotei É uma cúpula abandonada Galera Normalmente tem uma entrada Aí ó E nessa entrada Tá nascendo um creeper aqui Entendi Sai Boa Tá É isso daqui que eu quero Galera É isso daqui que eu quero Que aqui sempre tem Farelo de osso Sempre tem umas coisas Tipo linha Tá ligado Farelo de osso Só essas coisas esquisitas Mas beleza Agora eu preciso voltar Pro spawn Eu transformo esses ossos Em farelos de osso Faço esses cristais aqui E agora galera Eu vou precisar fazer Uns ferrinhos assim ó Mais ou menos quatro Aí eu faço assim Que vai ficar quatro desse Na real preciso fazer até mais Mas já vou fazer aqui uma tesoura Que eu vou precisar de tesoura também Mas beleza Aqui eu fiz mais quatro desse Perfeito Agora eu produzo essas linhas Preciso fazer só mais uma tesoura Perfeito Fiz mais linhas E agora eu consigo fazer Esse Omnichip E agora o Omnitrix Corby Está feito galera Só que agora complicou galera Por que complicou Porque é do recalibrado Que se precisa E para fazer o recalibrado Galera Eu vou ter que fazer o protótipo Então cara É uma caminhadinha Para eu conseguir estar fazendo Esse Omnitrix Mas beleza Não tem problema não Vou conseguir desenrolar Isso muito rápido galera Porque o mais difícil Eu já consegui fazer É o calvo A tropa do calvo É o calvo A tropa Mas beleza Vamos equipar o relógio E como vocês viram O relógio já até ficou vermelho Né galera Isso porque Eu tenho zero XP Toda vez que eu troco de relógio O meu XP é resetado E assim galera Cada XP do Minecraft É um Allen E para eu recalibrar Esse Omnitrix Eu preciso de 40 de XP E eu sei que vocês vão falar Quase como você vai conseguir 40 de XP Mas eu tenho a resposta Primeiramente Eu preciso conseguir O meu primeiro de XP Galera E para isso Eu vou pular aqui no mar mesmo Porque o mar Sempre está para peixe E quando o mar Está para peixe Galera O mar está para XP também Só porque eu falei O mar não está nada Para peixe galera Eu estou perdido Mas beleza Aqui ó Nasce aqui alguns peixinhos E derrotando esses peixinhos Galera Você consegue XP E o XP do peixe É um XP bom Eu já consegui um XP E agora eu consigo virar aqui O meu primeiro Allen Que no caso É o Chama É um Allen bem interessante Ele não é tão forte Mas é interessante Por que é interessante? Mas aqui na frente galera Tem uma farm de XP Cara Essa construção É a construção da farm de XP Vocês vão entender o porquê Aqui é uma indústria galera Que nasce uns robôs Muito cabulosos Tipo muito cabulosos Esses robôs aqui Eles são fortes Mas ao mesmo tempo Que eles são fortes Eles dão muito XP E o meu plano É eu pegar XP Até liberar o diamante Vocês vão entender o porquê Vai sobreviva Até liberar o diamante Vamos lá Boa 10 de XP Sai 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 Galera vocês viram né Derrotando só um Eu consegui 10 de XP Mas eles é bem forte Cara bem forte mesmo Nem vou comer aqui a maçã Porque agora Eu já liberei o diamante Está ótimo Ó liberei vários Allen Galera Mas o que eu quero É o diamante Por que? Porque o diamante Tem regeneração 3 E ele tem esse espeto de silício Que dá um dano razoável E agora vocês estão vendo o processo Utilizando o diamante Com a regeneração dele Mais o espeto É muito fácil conseguir Derrotar esses robôs E derrotando esses robôs Eu consigo XP suficiente Para estar recalibrando O meu Omnitrix Rapaziada Eu derrotar mais um Eu consigo 40 de XP Cara Essa estratégia do diamante Foi muito inteligente E beleza Derrotei logo dois seguida 41 de XP E agora rapaziada Eu venho aqui no Omnitrix Nas configurações E consigo recalibrar ele Ou seja Tem o Omnitrix recalibrado E tem o 2 de XP Então posso estar usando O Ernomossauro e o Fogofato E eu vou fazer a mesma estratégia Com o Fogofato galera E eu já vou chegar aqui galera Lutando com o Fogofato né Ih Eu acho que o Fogofato não aguenta Hum O Fogofato não aguenta galera Ele é mais fraco Caraca O Fogofato não aguenta velho Então azedou Será que o Ernomossauro aguenta? Ah O Ernomossauro aguenta galera O Ernomossauro ainda mais Dessa forma aqui grande Eu acho Que o Ernomossauro aguenta Eu tento puxar esses bichos Para fora Também tenho que tirar Esse escudo da minha mão né galera Com o escudo aqui O Ernomossauro aguenta Aguenta bastante o tranco Tá então vamos entrar aqui Ah o Ernomossauro não entra galera Ele é muito grande Ele não entra Então eu tenho que ficar esperando Os bichos saírem daqui né Porque olha o tamanhozão Do Ernomossauro né Da forma grande do Ernomossauro Mas ele não entra Acho que nem o pequeno entra É nem o pequeno entra Então eu tenho que ficar esperando Aqui a boa vontade dos bichos saírem né E os seus bichos saírem mano Ou eu posso vir por cima né galera Eu acho que por cima Também não daria tão certo Eu tenho que esperar Mesmo a boa vontade deles virem Rapaziada Eu vou fazer algo arriscado Eu vou tentar Distrair eles Já venho pra cá Com o Ernomossauro aqui dentro Transforma o Ernomossauro Cadê minhas espadas Ih perdi as espadas galera Ah não peguei Peguei as espadas Boa Agora que fica o grande aqui dentro Ah eu não vou caber lá dentro mesmo Eu sou jogado pra fora Mais 30 de XP Eu acho que 30 de XP dá hein galera Acho que 30 de XP é o suficiente Pra fazer o que eu quero Vamos ver Configuração Autodestruição do Omnitrix Perfeito galera Pra não destruir o mundo Eu vou chegar aqui E vou destruir ele na água Vamos lá Bom explodiu E peguei o Corey que eu preciso Mas agora eu fiz burrice galera Por que eu fiz burrice? Porque eu vou precisar De blocos de ferro E eu não tenho mais o Omnitrix Pra derrotar robô E nada me impede De eu conseguir derrotar Aquele robô ali Sem ter alien né Porque da primeira vez Eu derrotei Então vamos colocar Ih eu joguei meu escudo fora né galera Então vamos só comer o pão É comer o pão e respirar galera Ter sorte que vai dar certo E provavelmente essa espada Vai quebrar no processo Mas vamos Ou não É não pode acontecer isso galera Como eu falei O robô é muito forte Tem que pegar ele numa sequência Que ele não consiga me acertar E aqui não tá dando Porque ele tá me acertando sempre Cara como eu vou derrotar esse robô Será que se eu ficar Um bloco abaixo dele Vem robô Vem robô Beleza um bloco abaixo Rapaziada um bloco abaixo Tá dando certo Um bloco abaixo tá dando certo Ele não tá me acertando E eu acerto ele Então é só eu ficar aqui ó É só eu ficar aqui Que eu derroto ele Ih Ih parou de me acertar Ah que otário Agora é só ficar batendo nele aqui galera Fica batendo nele a montes Que já era moleque Dá pra derrotar Derrotei Bem na hora que quebrou a espada O robô foi derrotado E eu tenho 47 minérios de ferro Vamos ver se eu consigo fazer 3 blocos galera Que é o que eu preciso Vamos lá 1, 2, 3 Beleza Fiz 3 blocos Agora faço isso daqui E perfeito O mais difícil pra fazer O meu Omnitrix Está feito Falta só fazer esses Purples Omniship Por isso que eu já peguei Esses corantes aqui galera Pegando esses corantes Eu posso fazer o corante lilás Com o corante lilás Eu faço esse DNA aqui Que serve pra tá fazendo Esse purple aqui galera Eu vou precisar fazer Uma vez dele Então aqui ó Fiz um Agora eu vou precisar Pegar esse ferro E transformo nesse daqui Faço mais uma tesoura Acho que eu vou ter que fazer duas hein galera É eu vou ter que fazer duas tesouras Pra tá cortando a linha Então não tem problema Porque a tesoura está feita E fiz mais uma linha E agora eu consigo fazer Esse purple Omniship E com esses cristais aqui galera Eu acho que vai até faltar minério E eu consigo fazer os blocos Na real eu não vou conseguir Fazer os blocos galera Por quê? Porque são 9 Ou seja eu vou precisar De esmeralda e de ferro Porque corante eu tenho muito 2 mil anos depois Galera demorou Mas foi Eu comecei a gravar esse vídeo 6 horas da tarde Vocês acham que é brincadeira? Agora é 7 E 41 E eu ainda não fiz O Omnitrix que eu quero Mas beleza Tudo indica que eu vou conseguir Fazer esse relógio agora O Zumbitrix E ainda sobrou 4 Eu fiz tudo isso à toa Dá pra eu conseguir mais rápido Ah não Não é possível galera Não é possível Não é possível Deixa eu equipar esse relógio O que que isso é louco Mas como eu falei Não consigo me transformar Em nenhum alien Desse Omnitrix Porque o meu XP Foi zerado galera Mas eu tenho aqui Um Omnitrix banido Do universo de Ben 10 E eu não tenho mais espada Eu não tenho mais nada Só tenho aqui uma inchada E eu vou conseguir galera O meu primeiro XP Com essa inchada mano Essa inchada aqui Vai trazer o meu primeiro XP E eu depois quero derrotar Aquele Drawned galera Eu quero conseguir aqui O meu primeiro XP Derrotando esses peixes Nossa É um tapa pra derrotar o peixe Eu não sabia disso não galera Mas ó Eu já vou conseguir aqui Praticamente meu primeiro XP Só derrotando peixinho Foi o que eu falei galera Além de eu conseguir comida Porque eu já não tenho mais nenhuma Eu vou conseguir meu primeiro XP Ah e tem caranguejo ali E o caranguejo galera Tem que tomar cuidado Que o caranguejo morde Mas não foge não peixinho Eu preciso só de mais um pouquinho de XP Aqui ó Tá aqui o XP que eu queria Um de XP Perfeito galera E o primeiro alien do Omnitrix É o chama moleque E o chama é cabuloso tá Ele é forte ó É um chama muito forte Tanto que eu não duvido Eu derrotar aquele Drawned galera Com dois tapas mano Mas cadê ó Eu sei que aqui tinha os caranguejos O caranguejo também da XP tá galera Que eu quero ver meus próximos aliens Ó Aqui tem um caranguejo aqui ó Caranguejo não é fraco não tá rapaziada O caranguejo real não é fraco Vocês vão ver o daninho que ele vai me dar ó Mas derrotei ele E consegui mais XP aqui Estou tomando dano pra água mano Que isso Eu também tô com chama aí na água né Mas vamos derrotar o Drawned E conseguir mais um XP Eu tenho certeza que eu consigo mais um XP Derrotando esse Drawned Foge não XP Perfeito doido XP Eu quero tá vendo o segundo alien galera Eu quero tá vendo aqui o segundo alien Que se eu não me engano vai vir o Quatro Braços galera Vamos ver Uh Quatro Zarro Que no caso aqui ó Do Ben Zarro Quatro Braços Ele é forte tá galera Ele é forte Eu vou tá testando ali pra conseguir XP ali Mas calma 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 Que eu vou tá usando esse Omnitrix banido Pra tá fazendo um mega desafio E uma batalha bem interessante Mas pra eu tá fazendo esse desafio Eu preciso ver a força desse Omnitrix E pra ver a força eu preciso de XP né Então eu vou voltar aqui na minha farm Zinha automática Ai 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 E vamos conseguir o meu XPzinho maroto Será que o Quatro Braços passa? Passa né Passou o Quatro Braços Ó o dano do Quatro Braços aqui Já é um dano um pouco mais favorável Mas esse bicho ele é bem forte galera Esse aqui tá bugado Mas esse bicho aqui ele é bem forte Boa derrotei Boa Já consegui 11 XP galera Eu acho que eu já vou pular fora daqui mano Eu vou tentar derrotar só esses Mas eu acho que eu já vou pular fora daqui Ou não né Eu não preciso pular fora daqui Calma Joga fora Joga fora Joga fora Vamos ver se vai dar certo Diamante Diamante Com o Regen Esse diamante aqui Meio roxo né mano Aqui eu derroto todos eles galera Eu vou derrotar só esses dois aqui E vou embora mano Vou embora com meus 20 de XP 22 de XP E agora eu posso tá vendo aqui Os aliens desse Omnitrix ó Teve o Chama que vocês já viram Temos o Quatro Braços Liberei também o Diamante E Sectoid Olha o Sectoid mano O bicho quase veio atacar aqui Esse Sectoid mano Que audácia Temos também o Aquático O Ultra Zarro Até agora os aliens é fraco né Só os três primeiros foi forte né O Massa Cinzenta Mas como eu tenho outra página aqui Eu posso tá vendo no XLR8 Que é útil Mas galera Só os primeiros aliens foi forte tá O Besta O Besta não enxerga Então não compensa usar Mas ó O Fantasmático Ele é forte Mas não tem muita vida Vamos o Canhão Ah o Bala de Canhão é top galera O Bala de Canhão ele é top tá Porque ele não toma É bem difícil o Bala de Canhão Tomar dano tá galera E ele deve ter uma força favorável Deixa eu ver Ó tem uma força 5 Uma força bem favorável mesmo Do Bala de Canhão Ele é forte tá É porque eu tô batendo aqui na mão E esses robôzinhos que eu derroto Não é fraco Vocês tão vendo agora Como eu falei galera É difícil do Bala de Canhão tomar dano né Tomei só um coração Mas eu quero ver se eu tenho Alguns aliens mais fortes que isso mano Se pó não vai ser forte Vamos ver a outra página Hum Talvez aqui ó Aqui galera Tem até esses aliens aqui Gigante Ai 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 Que é O gigante é forte galera O gigante é forte E eu quero tá testando ali em cima Porque ali em cima galera É templo de mutante Isso é templo de mutante Vocês sabem o que eu vou encontrar lá né Mas antes de eu enfrentar o mutante Que fica ali em cima galera É bom eu comer aqui Porque eu tenho nada de vida Meu personagem tá com muita fome E eu tô literalmente muito pobre Aqui no servidor Vou ter que até comer maçã dourada mano Mas beleza Vamos lá galera Eu já vou até virar aqui o gigante Porque eu quero tá testando a força dele E o bom que o gigante anda muito rápido Ó o mutante aqui ó Ó o mutante aqui ó galera Mutante Drowned Será que eu consigo dar dano nele? Ah Eu não dou dano na porrada galera Mas eu dou dano no poder Será que o poder é o suficiente? Meu Deus Uma pisada no chão Derrubou o mutante Caraca moleque Não é forte mano É forte Que isso É forte galera Olha isso Mano não Não Mentira que esse gigante é tão forte Além de ser um gigante muito feio Ele é muito feio galera Mas ele é um gigante muito forte Ó um pisão Toma Ih eu tomei dano tá Eu tomei dano Mas ó Ele tá tentando me acertar ali Mas ele não vai me acertar né galera Ele só tá tentando né galera Aqui ó Nossa derrotado Derrotei e consegui 28 de XP Além de eu ter ganhado aqui muito dinheiro galera Eu ganhei um total de 1900 doll 28 de XP Eu acho que eu não tenho mais aliens Pode ser que eu liberei todos os aliens desse Omnitrix aqui mesmo Pode ser que pare no gigante É Ele realmente parou no gigante Mas eu consegui fazer um Omnitrix tão bizarro Tão bizarro E ele foi banido do universo de Ben 10